Tá, eu acho que o caminho é pra cá. Vambora, meu. Olha essa vista. Olha essa vista, que coisa bonita, gente. A gente partiu dali. Ah, o outro tá ali. Nossa, eu parei bem na pontinha, gente. Vocês não têm ideia. Legal é que eu não consigo interagir. Ah, eu consigo fazer carinho com a criatura. Mentira. E aí, indias? Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um X-Play. Eu sou o X-Play e hoje iremos conferir o início de gameplay de Europa. Game esse desenvolvido por Elder Pinto em collab com Shosubo, conhecido como Alex PB, e em parceria com a nova Dust Entertainment, que nos apresenta uma obra de arte inspirada nos filmes do estúdio Ghibli. O game é situado na lua Europa, um exuberante paraíso terraformado à sombra de Júpiter. E nós controlaremos um androide chamado Z, que parte em busca de respostas. E aqui poderemos correr, deslizar, voar e planar por cenários lindíssimos, resolvendo mistérios nas ruínas de uma utopia que fracassou, enquanto descobrimos a história do último humano vivo. Então, para começarmos essa aventura encantadora, já manda um shuriken nesse like. E se juntos alcançamos mais ninjas. E claro, se curtirem o conteúdo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho, venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. Então, bora para a action! Então, aqui na tela inicial de Europa, a Ninjas Games, que foi me seguido gratuitamente para poder trazer aí para vocês minhas impressões iniciais sobre esse game, que como eu já bem disse, é inspirado aí nos filmes do estúdio Ghibli. E olha só, caso vocês tenham interesse em jogar este game, ele está disponível para o PC, que é a versão que vamos jogar, também para o PS4, PS5, Switch, Xbox Series S, Xbox One, ou seja, praticamente todas as plataformas. Vou deixar link no comentário fixado do nosso grupo do Telegram, onde eu estou sempre compartilhando com vocês várias promoções e ofertas. Inclusive, para quem quiser comprar este game, ele está com desconto na data de publicação deste vídeo. Então, vamos nessa. O game parece estar legendado em PT-BR. Tem uma coisa aqui que é um coração, eu não sei exatamente o que é isso. Esperei para gravar isso junto com vocês. Vamos dar uma olhada. Pô, é, é, peraí, o jogo pediu para sair? Não, mano. Ah! Caraca, que da hora, mano. É um vídeo, é um vídeo do criador. Eu tinha apertado bolinha para sair. Enfim, interessante. É um vídeo do criador, obviamente, agradecendo a galera, porque quando este game foi anunciado, ele foi muito bem aceito, e por conta disso, os caras conseguiram fazer com que este game se tornasse realidade. Já fiz todas as configurações necessárias, então vamos nessa. Eu vou colocar aqui, ó, o modo Zen desligado. Jogar uma versão pacífica de Europa com as ameaças desativadas. Caso você aí só queira explorar, então essa opção é para você. Eu vou jogar ele com ele desativado e bora jogar. Imagine como seria dormir e nunca mais acordar agora. Imagine como seria despertar sem nunca ter dormido. Foi assim quando você nasceu. Caraca, que profundo isso. Nossa, que bonito. De tempo a tempo, eu me pergunto. É possível me perder algo que você nunca conhece? Respondendo sim. Deixe-me repressar. É possível me perder um lugar em que você nunca esteve? Com certeza. Caraca, profunda as perguntas, hein? Nosso prota... Olha só, ele tem um olho diferente do outro. Eu nasci na terra, mas eu acho que eu tenho dormido para Europa toda a vida. Eu escrevo isso de uma ilha. A visão de aqui é como nada mais que eu vi. E o mundo vai parecer muito diferente do que o mundo vai fazer agora. Mas a ilha ainda deveria estar lá. Eles construíram essa coisa para o último. Caracas, Adão, mano! Ou Aiden. Vem para a ilha, se você nunca se sente soltivo. Vem aqui e pense comigo. Caracas, muito profundo, mano, esse jogo. Ele me faz lembrar questões bíblicas. Mas, naturalmente, o lance das borboletas, metamorfose, sabe? Toda a evolução. E esse fato de ser um mundo totalmente diferente, onde os humanos talvez nunca tiveram a oportunidade de chegar, mas este androide sim. Diferente, diferente, hein? Interessante. Vamos lá, então. Movimentação utilizando os analógicos aqui da esquerda. Não tem como interagir com esse negocinho aqui, né? Essa lápide. Aí, minha dúvida é, tem duas, mas será que foi a gente que colocou aqui ou talvez existam outras pessoas? Segundo a descrição do game, segundo a descrição do game, ele... Nosso personagem é o último ser... Teoricamente, ser vivo, né? Olha, eu não... Eu não... Eu só me escorei ali nas... Ah, tá. Agora liberou o pulo. Antes ele tava literalmente fazendo a ação sozinho de escalar, tá? Na verdade, ele continuou fazendo a ação de escalar, mas eu consigo pular, e aí é de acordo com a pressão. Se eu seguro, ele pula mais alto, porque parece que ele usa um jump das costas dele. Posso movimentar pra ver a câmera. Cara, essa saidinha, ela lembra muito Zelda Breath of the Wild, quando a gente sai lá da primeira shrine, que é quando você vê aqui, né, do monte, você vê toda... As planícies, as montanhas e tudo mais. Tá muito bonito. A hilde do game, literalmente, não tem. Tá bem clean, tá bem limpo. Não sei se o objetivo seria chegar até lá em cima, naquela ilha que aparentemente está flutuando. Trilha sonora está bem agradável. Movimentação do personagem. Lembra, sim, um pouquinho de Zelda. Ó, carregar o salto. Segura e pressionando. E aí ele escora na ponta do negócio, e automaticamente ele já escala. O que é muito legal é um game cosy, aconchegante. Cara, a trilha sonora está muito gostosinha. Nossa, eu pense... Meu Deus, eu pensei que lá atrás era o lance dos Link, né, lá dos Zelda. Mas, na verdade, era aqui, caraca. Que lugar bonito, gente. Que obra... Ô, que jogo arte total, Ghibli, né? Pra quem já assistiu filmes do estúdio Ghibli, deixa aí nos comentários qual a dica de melhor filme do estúdio que você já assistiu. Eu não assisti todos. Acho que Viagem de Chihiro é o que mais está fresco na minha memória. Mas eu sei que na locadora vermelha foram adicionados vários novos. Olha só, uma foto. Nossa, é quase como se fosse o Gepeto. Goodbye. Pressione para interagir. Venha para a ilha. Dá pra abrir a porta? Eu acho que era aquela ilha flutuante mesmo, gente. Interagir. Pressione para ler. Posso virar as páginas. Então, quando o objeto estiver na cena, em questão, o mesmo do direcional de andar, eu consigo fazer essa movimentação. O legal é que está totalmente em português. O nome, no caso do Gepeto ali, enfim, é o Adam. Ou o Adão. Como vocês bem entender. Dá pra perceber que o olho dele está normal. Mas o braço já é biônico. O olho do nosso personagem. E aí tem uma carta. Meu filho, às vezes eu me pergunto, é possível sentir falta de algo que nunca... Ah, é o mesmo texto. Mesmo que tenha nascido na terra, é o mesmo texto. Caraca, é o mesmo texto, mano. Que a gente já tinha visto anteriormente. Por isso que eu não vou ler, tá? Mas caso você quiser, pode voltar ali para usar o jogo. Tem umas criaturas. A gente anda na... Olha, a gente anda na água. Eu consegui subir na tartaruga, mano. Que da hora. Pô, que massa. Ele... Olha, ele meio que dá uma surfadinha na água. Que doido. Que da hora. Eu gostava de fazer isso na praia. Eu pegava aquela prancha mais... Cortada no meio, sabe? Prancha de surf. E aí eu gostava de ficar... Pegando aquele... Surfando no raso, sabe? Era da hora. Tem um item ali na frente. Enquanto a gente está explorando, vai aparecendo todos os criadores aí. Desde programador, animador. Que a animação desse coelho está meio estranha, mas ok. Espero que seja normal isso. Beleza, vamos dar uma lida. Água com gosto de vinho. Jardinheiros transformaram este lugar num paraíso. Olha. Que interessante, hein? Europa é de fato uma lua de Júpiter, tá? Só que obviamente ela não é habitável, tá ninjas? Dependendo de quando você estiver vendo este vídeo. Pelos dias que se decorrem, a gente teve a primeira... Ok, a gente tinha lido... Uma parte inicial e depois ele preencheu outra parte. Eu não entendi muito bem. Como se a gente tivesse lido duas vezes. Ah, olha só que legal. A gente pode pular... E planar. Que massa. Ah, eu tenho que segurar para ele conseguir planar. Senão ele cai. Feito... Feito... Um abacate no chão. O que eu estava falando... Que eu até esqueci, mano. Está tão bonito este jogo. Olha só, mano. O bichinho correndo para cima da gente. Que da hora. Ah, é. O menino Musk fez o foguete da ré pela primeira vez. Ou seja... Mais um tempo aí a gente pode conseguir explorar algum outro planeta. Ou até mesmo ir para a Europa e descobrir se é de fato assim. Ou não. Um cristal. Você coletou uma esmeralda. Um de 40. Legal. Então tem o lance do collectables. Caracas, olha isso, velho. Eu ia subir... Mas eu acho que eu vou descer. Tem coisa lá para baixo. Eu ia subir... Lá para cima. Eu quero saber o que tem atrás dessa montanha. Tem nuvens impedindo minha visão. Apertando Start aqui, eu tenho só a parte do menu. Apertando Select, aí sim aparece talvez aqui o... Olha o modo foto. Putz, que da hora, hein. Ó, o modo foto é bonitão aqui, hein, gente. Ó, para quem curte. Já vou fazer uma thumb já, ó. Que massa, cara. Ó, o jogo está bonito, gente. Na moral, gente. Na moralzinha, hein, ninjas. Está bonito o jogo. Deixa eu sair do modo foto. Eu não tenho aparentemente... Eu não tenho aparentemente um menu. Mas eu consegui fazer isso, cara. Que da hora. O próprio personagem já tem um paraglide. De fato, tem que ser diferente. E ali a gente vê como se a Terra tivesse coledido com alguma outra coisa. Um outro... Outra... Alguma outra coisa. Tipo, um outro planeta mesmo. Beleza, a gente conseguiu subir aqui. Pressione X para interagir. Acenda a lanterna para abrir passagem. Inclusive, aqui no canal eu já trouxe outros games parecidos com esse. Eu vou deixar o card aqui em cima. Tem um game chamado Scarf. É uma plataforma 3D muito interessante também. Que, inclusive, no vídeo de jogos grátis deste mês que você está assistindo esse vídeo, dependendo da data de publicação, dá para vocês pegarem de graça Scarf para PC. Então, confere depois o comentário fixado aí embaixo. Na verdade, não é só Scarf. São mais de 45 games que dá para pegar de graça, hein? Ele desliza, mano. Tudo que ele faz, no fim, ele acaba deslizando. Cara, a profundidade desse jogo, às vezes, parece que não é nada. De repente, o negócio fica mó gigante. Vamos dar uma pulada. E dar uma planada. A parte legal é que ele plana e ele não vai caindo, sabe? Tipo, de uma forma mais... Tipo, ele não vai perdendo a força do peso. A menos quando ele começa a chegar realmente mais perto do chão. Quis dar uma olhadinha para os lados, só para ver se não tinha nada. Porque, às vezes, tem incoletável, né? Ó, aqui eu não estou conseguindo virar a câmera, porque ele está fazendo a escalada. Já vi que ali em cima tem coisa, hein? Ó, rapidamente. Deixa eu dar uma olhada lá para baixo. Puts, pior que eu não consigo ver nada lá para baixo, se a gente perdeu. É aquela coisa. Se existe coletável, vai ter em cantinhos que a gente menos espera. Tá, salte e pressione o X para pisotear. Saltar. Ah, ele dá um... Uma pisada. Bacana. Eu queria saber se tem mapa esse jogo. Ou se ele é extremamente linear. O PR do game que entrou em contato comigo, né? Basicamente, ele me disse que esse game tem uma cerca de 3 a 4 horas. 3 a 5 horas, mais ou menos, ali. Dependendo de como você joga. De gameplay total, tá? Então, não é um jogo muito longo. O que é muito legal. Principalmente se você estiver fazendo a transição de um jogo mais longo. Acho que um jogo um pouco mais curto. Mas, ainda assim, nessa pegada, com certeza vale muito a pena. A saga... Começa... Começa? E as criaturas... Legal é que eu não consigo interagir... Ah, eu consigo fazer carinho com a criatura. Mentira! Eu estou apertando o X aqui, ó. Da mesma forma como eu consigo fazer um ataque... Que eu estou apertando o X. Eu ainda nem aprendi a fazer isso. Mas eu consigo fazer carinho na criatura, mano. E aí a criatura sai do bagulho porque ela... Ela deixa de ter medo de mim. Caraca, que fofo isso, velho. Ó, o Zephyr, o dispositivo de Z. Permite que ele levite. Segure o RT. Para levitar mais alto. É quase a mesma coisa do... É quase a mesma coisa do planar. Só que, na verdade... Eu não entendi muito bem por que... Sendo que a gente consegue fazer um jump. Mas, ó, está vendo que agora eu estou apertando o RT? E não vai. Estranho. Não sei exatamente qual é a... Ai, caracas! Ó, ele abasteceu. Aí a gente chega aqui. Eu não consigo subir na pedra. Eu estava tentando escalar aqui, à la... Games da Bethesda, mas não rolou. Uma coisa que eu percebi foi... Isso daqui, ele me permite... Está vendo o que tem ali atrás, nas costas dele, ó? Tem umas luzes. Quando eu uso, ele descarrega. E agora eu não consigo mais usar. Mas eu consigo dar o impulso. Está vendo? Interessante. Então é isso, ó. Isso daqui ele armazena uma energia que me permite fazer esse impulso. Deixa eu ver se eu consigo petar esse bichinho. Tem um monte de periquito grasnando por aqui. Porque eu estava tentando subir ali, mas não rolou. Porque as pedras não permitem. Tem um cristal aqui desse lado direito. Vamos dar uma olhadinha ali. Cara, essas cápsulas todas... Estrelas de cristalinas aumentam a capacidade de massa do dispositivo de levitação. Legal! Ah, nossa, doido! Caracas, olha a quantidade deles que eu vou pegar ao longo do caminho. Que bacana! E aí uma coisa que eu ia falar é que... Lembra muito as casas de Namekusei Jim do... Do Dragon Ball, não lembra, ninjas? Nossa, lembra demais! Vamos voltar ali. Olha, ele energizou. Eu vou pular aqui agora, ó. Mas eu ainda não consigo subir ali, tá vendo? Nossa, o jogo não quer deixar... O jogo não quer deixar eu ir pra lá. A tela começou a ficar meio estranha. Mas tá valendo, vamos lá. Eu não vou ficar tentando fazer uma coisa que o jogo não tá querendo. Eu vi que tem um cristal ali na parte de cima. Eu acho que dá pra gente fazer o seguinte, ó. Vamos lá. Caraca, eu tô voando, doido! Eu não entendi nada. Ele tava voando. Pegou a correnteza ali e saiu voando. Então, eu dei o pulo. Aí eu usei o... Ó, tem um negocinho lá embaixo. A gente vai pegar. Tô planando aqui. Ah, tem um cristal ali, ó. Vamos pegar aquele cristal? Beleza, peguei o cristal. Ele deu uma energizada ainda maior. Cara, eu tô voando, literalmente. Porque à medida que eu vou passando por esses negócios, ele vai absorvendo. E aí, se eu já estou no ar, eu continuo voando. Ah, mano, isso daqui é muito legal, gente. Vocês não têm ideia. Tem umas bolinhas ali. Ah, eu acho que aquela bolinha era meio que... Eu cortei o barato do rolê. Vamos dar uma lida nisso daqui, ó. É o meu coração que você nunca vai ver nosso mundo, mas eu não posso dizer que eu regretto te trazer aqui. Você vai ter tudo que eu não podia ter. Água, água fresca, o céu aberto, tudo que um filho merece. Isso é o que eu quero para você. E você também vai ter comunidade. Humanos que jogam com e aprendem com e crescem. Interessante, interessante. Olha, enquanto eu estou energizando, ele vai surfando na água. Aí o lance aqui, ó, é apertar o RT para ir mais alto, ó. Porque ele ia carregando e aí eu ia pegar aquele item lá em questão, sabe? Só que eu acabei meio que... Eu acabei meio que roubando ali na brincadeira. Que é basicamente... Que era basicamente para a gente chegar aqui. Eu não consigo interagir com essas abelhas estranhas aqui. Mas ok. Europa! Meu Deus, mais uma abertura! Alá, Zelda e a Breath of the Wild. Cara, o jogo está bonito, gente. Na moral. Se vocês tiverem oportunidade, o game está por menos de 50 reais, se eu não me engano. Até mesmo o preço cheio dele. Então, assim... É uma excelente... É uma excelente opção aí de game. Para vocês poderem relaxar e explorar uma atmosfera diferente. Porque... Poxa, eu estou curtindo, viu? Um monte de borboleta e tem esse outro artefato que é... Ah, é para mim seguir ele. Eu pensei que a gente... Pera, é para a gente seguir ele ou ele está seguindo a gente? Olha, nem dá para falar nada com os coelhinhos. Eles ficam fugindo da gente. Queria apetar os coelhinhos. Some say that humans brought life to Europa. If you ask me, all we did was unlock the life that was sleeping within. Why have so many terraforming projects failed where this one succeeded? It can only be that Europa holds some innate capacity for life. Terraformação. E justo esse deu certo. Certamente a Europa possui a capacidade inata de abrigar vida. Olha, se isso for verdade... Já, já, galera... O que foi isso? O que é isso? Que criaturas foram essas? Não entendi nada. Eles me impediram de eu cair. Foram os drones que impediram que eu caísse. Beleza, peguei mais um item ali. Agora tem duas bolinhas. Elas estão me seguindo ou eu estou as levando para algum lugar? Ai, minha dúvida. Por que nada está me atacando? Encontre três... Ah, talvez eu encontrei outro bicho ali. Outro daquela criaturinha ali. Eu lembro de ter colocado para o modo Zen estar desabilitado, né? Cara, o que eu gostei foi que até mesmo aqui está legendado. O texto está escrito em português mesmo, saca? Achei isso muito... Muito respeitoso com a língua, sabe? Os caras pensaram em todos os públicos. Eu não sei se todas as línguas estão assim, mas... Caraca, doido! Nossa, mano! Que porra! Tá, eu acho que o caminho é para cá. Vamos embora, meu. Olha essa vista! Olha essa vista! Que coisa bonita, gente! A gente partiu dali. Ah, o outro está ali. Nossa, eu parei bem na pontinha, gente. Vocês não têm ideia. Eu parei bem na pontinha, cara. Quase que eu caí e tive que fazer todo o caminho de volta. Tá, então a gente já passou por ali. Temos que voltar para lá. A gente precisa ativar esse pilar aqui, interagir com ele. E a gente saiu voando. O Guero está voando sozinho aqui, tá ligado? Tem umas caixas. Ah, tem outro cristal ali daquele lado lá. Tá vendo? Olha, peguei um negócio. Caracas, olha. Fui na sorte. Peguei aquele negócio aqui embaixo. Tá, ele fica sumindo e aparecendo. Cada um de cada vez. São três. Beleza, conseguimos. Ah, olha. Ele está mudando de cor ali. Daora. Vamos lá, então. Para onde que a gente precisa ir agora. Tem mais um cristal lá em cima. Acho que eu vou lá daquele lado. Que aí vai dar mais altitude para a gente. Nossa, a trilha sonora desse jogo, gente. Na moralzinha. Eu estou em choque aqui. Eu estou realmente muito encantado com a trilha desse jogo. Boa. Peguemos. Estou dando uma olhada para ver se tem mais coisas. Mas o caminho é lá para cima. Obviamente, eu não vou jogar o game completo com vocês. E a gente já... Cara, tem vários aspectos aqui que lembra a Breath. As vezes, quando você aperta o bolinha, ele pega a última carta que ele estava lendo. Eu não sei se isso é proposital dos desenvolvedores ou coisa do tipo. Mas olha só que a gente tem umas máquinas, cara, que lembra bastante os guardiões. Eu apertei o bolinha sem querer, o B, né? No caso. E ele começou a falar novamente aqui. E aí, o lance é que eu não sei se os caras esqueceram de desabilitar isso, mas... Amém. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então, pular aqui. A gente precisa sair voando aqui, ó. Tem umas pedras. Eu pensei que fossem ovelhinhas voadoras. Sei lá, mano. Ovelhinhas voadoras é ótimo. Ou, as vezes parece... Sabe o maluquinho do Roblox? Fica... Uh, uh. Toda hora que eu pulo, bato, faço alguma coisa aqui, o molequinho fica falando... Uh, uh. O tal do Z aqui. E aí ele dá umas risadinhas, tipo criança mesmo. Caraca, os degraus são maiores do que o moleque, mano. Tá. Tem coisa ali pra cima. Acendi aqui o negócio. Ih, quebrei um negócio sem querer ali. Ih, vândalo. Acendi o outro. Era isso? Ah, tem outro aqui, ó. Tem outro do outro lado também. Minha pergunta é... Eu não vou ter combate ou é só exploração realmente? Beleza. Agora sim, eu vou ali. Às vezes eu nem fiz questão de subir no objeto, mas ele foi lá e subiu, tá ligado? O sistema de colisão é pra que toda hora ele meio que... Nossa, fez um vértice, vórtice aqui e levou a gente pra outro lugar. Eu não consigo voltar, tá? Então, se vocês não explorarem, aparentemente não dá pra voltar. Talvez a gente não tenha teleporte também. E aí, pra quem gosta de fazer o 100%, fica já de olho nisso. Cara, esse jogo tá muito bonito, velho. Eu não tô jogando agora. Eita, mano. Uma criatura colossal. Parece meio Onix. Manja? Ah, eu consigo sim aqui voar, ó. Agora eu estou controlando. Acho que era uma transição de cenário isso. Meio que um loading camuflado, sabe? Caraca, tem uns gigantes, mano, adormecidos. Ô, isso lembra bastante o arco de Egghead, não? De One Piece? Agora tem uns cristais diferentões aqui. Aparentemente, a gente vai começar a ter, talvez, algum tipo de ação. Sobrecarregou o meu negócio? Com a impressão minha. Caímos. Ok, vamos lá, então. Campos de batalha dos Anciões. Visualizar Z. Tá, ele tá desenhando ali um cervo. Alguma coisa. E não tem mais nada. Olha que legal. Os caras tiveram cuidado de que cada página... À medida que eu vou passando a página, o caderno vai ficando menor, mais fino. E cada página tem uma textura... Mano, os caras tiveram cuidado de colocar cada página com uma textura diferente. Isso é muito legal. Ah, agora eu posso desenhar cada uma das criaturas que a gente encontrar ao longo do mapa. Nossa, que da hora. E aí, amiguinho, tudo bem? Dá carinho pra ele aqui. Cara, isso é uma coisa legal, sabe? Porque... Se a gente for ter várias criaturas... Eu sei que você tem muitas perguntas. Muitas das perguntas não podem ser respondidas em este notebook. Tem uma chance que você vai ficar nervosa ou que você vai ficar nervosa um dia quando você é mais velado. Europa é incrível, mas não está terminada. Nós estamos tentando construir algo melhor do que o que deixamos atrás. Isso vai levar tempo. Generas, até mesmo. Estou te enviando com antecedência. Então veio alguém antes da gente pra cá. Ou não? Foi isso que eu entendi. Bora sair voando pra prolongar o tempo no ar. Use os comandos pra ele planar e levitar. Legal, tá? Então tem que pegar as coisas, ir planando, levitando. Olha, ninjas, até o momento a gente não viu nada de combate, tá? Não sei se a gente vai chegar a ter combate. Conseguimos pegar mais aqui uma expansão do nosso negócio pra levitar. Ó, já está quase energizando dois ali. Mas eu acho que já deu pra gente ter uma ideia de como que está o game. Eu realmente queria saber o que são aqueles cristais ali, ó. Espera aí, ó. Tem um negócio aqui dentro. Certamente vai ter coisa aqui pra dentro. Ah, peguei mais uma orb. Sabia. Cara, tem uns bichos aqui, sério, que realmente muito parecem os guardiões do Zelda, hein? A gente está em Hyrule, mano. Certeza. Eu queria saber que cristais são aquele roxo, cristal roxo aqueles ali, sabe? Ó, eu tenho que pegar mais outros. Então, é por exploração. A gente vai ter que explorar mais lugares. E aí eu quero dar uma olhada pra ver esse cristal aqui. Será que ele dá dano na gente? Os cristais liláses drenam e desabilitam Zephyr. Ok, foi o que aconteceu quando a gente chegou. Olha, ninjas, tem bastante coisa pra gente poder explorar, então. O game está muito bonito, de verdade. É o tipo de jogo que certamente eu vou trazer uma análise aqui pra vocês mais aprofundada. Explicando cada um dos detalhes e, obviamente, toda a lore do game. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o shuriken nesse like. Compartilha esse vídeo com seus amigos ou amiga que estava procurando saber o que se trata o game Europa. Eu, sinceramente, estou encantado com o game. De verdade. Não esperava... Na verdade, eu já estava com uma expectativa bastante alta, mas eu não esperava tudo isso. Eu me surpreendi de verdade, gente. Tem muita coisa pra explorar, muita coisa pra gente aprender sobre o game. Mas eu acho que eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Avaliem esse vídeo. É muito importante. Se quiser apoiar ainda mais o canal, entra aí embaixo na nossa área de membros e se torne um ninja apoiador. E também não se esqueça de passar lá no nosso grupo do Telegram. Link no comentário fixado. E agora aproveitem para conferir os lançamentos do mês, que conta com mais de 60 games pra vocês darem uma olhada e descobrirem novos jogos. Mas se quiserem ficar de olho no futuro, dá uma olhadinha nesse outro vídeo aqui. Então vejo vocês por lá. E pra quem ficou até o final, meu muito obrigado. Fiquem em paz e até mais. Fui!